Teotinho Meu destino Sem rumo Me assumo e me assino Teotinho Teotinho Meu destino Sem rumo Me assumo e me assino Teotinho Vivo sozinho e de Xanga É pouco tenho de meu Não conheço a dor da canga Dor só conheço no adeus De paixão China e guitarras De visão horizonte Mas não me detém amarras Tampouco ando em repontes Tampouco ando em repontes Tampouco ando em repontes Teotinho Teotinho Meu destino Sem rumo Me assumo e me assino Teotinho Testemunho Testemunho Em viva voz Dos puros Que foram potros E ficam velhos E sós Cuidando campos dos outros O meu quadrinho O acaso O meu suor O meu sustento Minha fraqueza Mulher A minha vida O momento A minha vida O momento O meu A minha vida O momento A minha vida Sigo os caminhos do vento Pelas canhadas sem fim Quanto mais cansaço venço Mais estradas vejo em mim Se a estrada não vinda eu tento Vim dar pra ver por que vim Se a estrada não vinda eu tento Vim dar pra ver por que vim Quem quer viver vem pra estrada O sol da vida e não cobra Por que servir sem ter nada Se a céu com léguas de sobra Pra que servir sem ter nada Se a céu com léguas de sobra Te atino Meu destino Sem rumo Me assumo e me assino Te atino Se a céu com léguas de sobra